Fala aí menazada, beleza? Aqui é o Kima Bom galera, hoje nós vamos fazer uma review, vai ser review das víboras e do mapa subbase que chegou E vou estar aproveitando dentro do vídeo da subbase Vou estar explicando para vocês o que aconteceu em relação a essa suposta atualização aí, beleza? Vamos lá galera, vamos dar início à sala primeiramente, né? Vamos lá, criar logo aqui Galera, vamos começar na review das víboras Galera, tá igualzinha a do CFAL, né? Não só em detalhes, tudo ela tá igual Tem aquela de modo zumbi, tem as confronto de equipe, normal Galera, muito maneiro, ó Ela dá a pernadinha Ela lança as faquinhas, ó Muito show de bola, o bagulho ficou muito bem feitinho Quem quiser comprar as víboras, tá valendo a pena mesmo comprar E outra coisa galera, que eu achei uma observação de legal É o simples fato de a fala dela ser 100% em inglês aqui no CF Mobile, né? Eu achei muito maneiro Eu achei muito foda mesmo A fala dela toda em inglês, cara Toda, toda Eu testei E é engraçado quando tu mata o inimigo na pernadinha Ela dá aquela risadinha Muito fodinha Ó, ela tentou me matar, arremessar a faca Você lascou E a subbase, galera Agora vamos pra review da subbase A subbase é um mapa que ficou Em termos assim, ficou igual Não mudou nada O que mudou, galera No mapa foi algumas coisas Tipo, isso aqui Que normalmente é uma rampa E essa outra parte aqui é uma rampa mais baixa, né? Essa aqui é tipo uma reta, né? Essa aqui é esticada Aquela porta ali no fundo é diferente Né? Deixa eu ver o que mais aqui de diferente Aqui no vento do bombear Tá tudo igual Aqui dentro do bombear Tá tudo igual Ah, o duto Tá vendo, ó Tá diferente Também, ele também Não tá tão estreito Ó, tá O cara tá ali É É Menor, ó Tomou Ah, galera Só pra avisar vocês Comprei o kit todo No Black Gold O kit completo Kitzinho completo Viu? Quando terminou Quando iniciou a sala, galera Vocês viram que Ela tava falando Né? Basicamente Pode-se dizer Que eu tava voltando As origens Jogando CFNA Ficou maneiro Ficou maneiro mesmo Ficou bem fodinha Deixa eu ver se eu acho Alguma outra Alguma outra Observação Em relação Aqui, ó Essa parte aqui, galera Lembra que tem grade, né? E aqui eles não botaram as grades Daqui, galera Aqui o resto tá tudo igual Vamos ver na sala de máquinas Opa Tá morrendo fácil C4 tá aqui, ó A sala de máquinas Tá igualzinha também Eles não mudaram, né? Realmente Eles não pouparam Em manter os detalhes Característicos Do mapa Isso que eu achei legal E outra coisa, galera Subbase É um dos mapas Que eu mais gosto De jogar, velho No Highlight Caraca Esse mapa, galera Eu jogava muito No NA No AL Eu prefiro Mil vezes jogar Subbase Do que jogar um castelo Desculpa aí, galera Vocês que Eu sei que 80% Da massa Do CF aí Que joga CF Mobile É doido pra vir Castelo Mas na moral Subbase Subbase Galera Agora vamos falar um pouco A respeito da suposta atualização Aproveitar que eu já fiz Review do mapa Já fiz review Das vibras Então vamos lá Galera Aquilo que eu tô vendo É Supostamente Agora eu entendo Por que que eles Não deram 200 diamantes Como todo mundo Tava falando 200 diamantes Só são dados No momento Que o CF Mobile Atualiza A sua APK Quando ele atualiza A sua APK Você tá ganhando Você tá ganhando Automaticamente Mais 200 diamantes Juntos Pelo menos Todas as atualizações De APKs Desde quando eu comecei O CF Mobile Sempre foram assim Toda vez que tinha Atualização Da APK Você automaticamente Ganhava 200 diamantes Agora vamos Vamos pra parte prática Por que que não deram 200 diamantes Pelo simples fato Galera Não foi uma atualização Não foi O que acontece Isso aí foi fragmentos Do que sobrou Nas últimas atualizações De novembro pra cá Entende Por que que eu tô falando isso Porque novembro Foi o anúncio Da APK Predador Lembra Que eu fiz o vídeo Falei que ela ia chegar Eles anunciaram Dentro da atualização Só que eles O que aconteceu Eles atualizaram Adicionaram a APK No jogo Só que eles não liberaram Chegou dezembro Foi reanunciado E não veio Chegou janeiro Foi Não chegou nem a ser anunciado Até falei assim Caramba Será que não vai vir mais a APK E eles anunciaram Pois é Aí Depois agora em fevereiro Eles anunciam E veio Né Então galera O que eu digo É mais ou menos isso São fragmentos Ah aqui mano A Glock Eu não vi A Glock Estava assim galera Eles anunciaram Ver que eles anunciaram A Glock A Desert de Peixes Outra arma aí Do Zodíaco Né Você que tava Perguntando Aqui mano Não vai vir secundária não Do Zodíaco Que eu quero fazer Que eu quero fazer Kit com uma arma Do Zodíaco Eu adoro jogar De Sheetek Ah eu adoro Jogar de QBZ Eu quero Eu quero Uma arma secundária Então a chance Agora vai vir Galera Vai vir a Desert de Peixes Só que essa Desert de Peixes Ela não foi anunciada Em nenhuma das atualizações Anteriores Diferente da Glock A Glock sim A Glock foi uma arma Que foi Realmente A Glock Realmente foi uma arma Que Que foi anunciada Né Ela foi anunciada Na atualização De janeiro E não veio Ela foi anunciada E não veio A mesma coisa galera Que eu digo Foi pro mapa subbase O mapa subbase Não foi anunciado Em nenhum Em nenhum Do Das atualizações Porém O que rolou Na Eita Morre Morreu O que rolou Galera Na Na atualização Na atualização Na página Do CF Foi que eles Postaram Postaram Supostamente Que Viria A subbase Em breve Falou Que Queria muito Esse mapa No CF Mobile Foi isso que eles Postaram lá Tipo uma Votaçãozinha Então O que eu digo A vocês Foi isso Não foi anunciado Lá Mas eles Deram um Spoilerzinho Na página Né E a galera Não pegou Esse Não pegou Essa visão Aí deles Entendeu Aí acabou Vindo Mas o restante Galera Foi por isso Que eu estranhei Que não veio Não veio Por isso Que não deram Os 200 diamantes Porque não foi Uma atualização Não foi uma atualização Da APK Mas foi uma atualização Apenas Foi o resto De fragmentos Das outras atualizações Que eles somaram E fizeram tipo Um pack de upgrade Ou seja Esse mês de fevereiro Realmente não teve Atualização Eles só usaram O restante Dos índices Que tinha ficado Faltando Opa Morre Morre Ah O cara nem me salvou Nem perdi HP Dá pra pô Frague mesmo Vamos lá Bom galera Vou terminar aqui O vídeo Já estou chegando Entrando na reta final Estamos ganhando De 4x1 Caso sobrei No mapa Realmente Sobrei Cadê o último Cara Que a gente não acha Foi mais ou menos Isso Galera Foi o que eu expliquei A respeito Da atualização Vocês poderem entender Por que não veio Os 200 diamantes Eu acho que foi Foi bom pra poder Esclarecer tudo isso E O que o Fox Falou no vídeo dele Foi realmente verdade Por isso que o desenvolvedor Ele fez essa Pergunta pro cara Vai dar os 200 diamantes Eles responderam Que não Então Tá aí o motivo O motivo foi esse galera Entendeu Aí eu tô aproveitando A gameplay Do Do subbase Caralho O cara tá escondido Voltando aqui Eu tô aproveitando A gameplay Da subbase Pra poder Tá explicando Pra vocês Deixa eu terminar Logo aqui Cadê Esse filho Descara Ah Aqui Cadê 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 Morre Diabo Só aqui Diabo Mata Aqui Mata Aqui Vai Vem Vem Caralho Tá foda Ganhamos De 5x1 Galera Tô finalizando O vídeo Aqui Foi pra trazer A review Do mapa Subbase Explicar Pra vocês A respeito Da Da atualização E trazer Também A review Das vibras Valeu Galera Tô finalizando Aqui Se vocês gostaram Desse vídeo Dê like No vídeo Se inscreva No canal E aguarde As próximas Atualizações Valeu Pessoal Fui Tchau Tchau